Nos próximos capítulos da novela Império, João Lucas começará a revelar para todos que o Comendador tá vivo, só que as pessoas vão reagir de forma espantosa. Maria Clara vai desmaiar, Marta fará uma ligação misteriosa e vai dizer, vamos colocar o plano em prática, ele realmente está vivo. José Pedro pegará uma arma, sairá pela porta dizendo que vai resolver o problema. Tudo deverá acontecer quando João Lucas decidir contar para Maria Clara que seu pai está vivo. Ele diz para si mesmo, eu preciso falar, eu tenho que falar antes que alguém fale, eu espero que ela realmente escute da minha boca isso, eu tenho certeza do que eu estou falando. Ele se encontra com a irmã e fala com um leve tom de entusiasmado. Clara, eu preciso te contar uma coisa muito importante, entendeu? Ela é estranha e diz, o que foi que aconteceu dessa vez? Eu não aguento mais notícia ruim atrás de notícia ruim. Lucas rebate com um sorriso no rosto e fala, não é notícia ruim, muito pelo contrário, é uma notícia incrível, eu descobri que o pai está vivo. Clara ri da cara do irmão e responde, para com isso Lucas, deixa dessa história, todo mundo sabe que já perdeu a validade dessa brincadeira. O rapaz explica, eu estou falando muito sério Clara, eu vi ele, eu estive com ele lá na casa da Isis, ele está lá. Mais uma vez desdanhando do irmão, Clara fala, Lucas, é sério, vai torrar a paciência de outra pessoa, eu estou cansada disso, as pessoas vivem nos dando falsas esperanças de que isso possa ser verdade, sendo que não passa de... O caçula interrompe a mulher e responde, Lucas pega o celular e mostra uma gravação de voz do pai, e Clara diz, E como você me prova que isso não é brincadeira? Que isso não é uma gravação antiga? Lucas responde, É só você ver a data. Clara olha para o celular e imediatamente suas pernas ficam bambas e ela desmaia. Lucas acode a irmã e diz, Calma Clara, respira fundo, você precisa ficar bem, respira fundo. Clara recobras os sentidos e com lágrimas nos olhos, responde o irmão, Você está me dizendo que o nosso pai está realmente vivo? Que aquela história toda era verdade? Eu não consigo acreditar. Lucas diz, Eu sei, eu vi ele, você não faz ideia da felicidade que foi. Clara entra em um mundo só dela pensando em quando reencontrará o próprio pai, depois de tanto ter sofrido. Com um sorriso de lado a lado do rosto, ela pergunta, Mas me fala, como ele está? Eu posso falar com ele? Eu quero ver ele, Lucas. Eu tenho que ver. Você entende a saudade que a gente está sentindo. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Império. Aproveita e me conta se essa novela deve ser reprisada novamente no Vale a Pena Ver de Novo. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Lucas responde, Eu não poderia nem mesmo estar contando tudo isso pra você, Clara. Eu tinha que guardar segredo. Ainda muito anestesiada de felicidade, a mulher diz, Você tem que contar pra mãe. Você sabe que ela vai ficar muito feliz. Eu tenho certeza que ela vai se sentir muito aliviada. Só não conta pra Cristina, porque... Lucas interrompe a irmã e diz sem jeito, Então, ela sempre soube. Ela manteve contato com ele o tempo todo. Clara se enche de raiva e fala esbravejando. Como assim ela sempre soube? Eu vou acabar com a raça daquelazinha. Eu vou lá e vou tirar fio por fio da cabeça dela. Ela vai se ver comigo, mas vai mesmo. O caçula tenta interromper a irmã, mas com muita raiva, ela sai correndo em busca de Cristina. Lucas pensa, Eu espero que ela não encontre a Cris de jeito nenhum. Então, Marta aparece e pergunta ao filho, Mas que briga é essa? Por que a Clara saiu gritando desse jeito? O que é que tá acontecendo? Lucas respira fundo e diz, Eu tenho uma notícia muito boa pra te contar. Uma notícia que vai te fazer ficar muito feliz. E talvez, como a Clara disse, aliviada. Ansiosa, Maria Marta fala. E que notícia é essa? Que pelo jeito fez a Clara ficar extremamente nervosa. Me fala logo de uma vez, Lucas. Antes que eu tenha um treco e caia dura aqui no chão. Não me deixa nervosa. O caçula com um sorriso debocha da mãe. A senhora tem certeza que quer ouvir? Será que não vai ser muita coisa pro seu coração, não? Eu acho melhor eu não contar. Vai que a senhora realmente cai dura aí no chão. Aí a culpa vai ser toda minha. Maria Marta fica com muita raiva e responde, Fala logo de uma vez só, Lucas. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo com a história boba, não. O rapaz diz, Ah, se é boba, eu não vou falar, então. Marta respira fundo e diz, Me conta logo, senão eu vou te dar uns tabefes. E você não vai poder se defender porque eu sou a sua mãe, tá entendendo? Eu tenho todo o direito do mundo de pegar as suas tripas e acabar com você, Lucas. Eu te pus no mundo. Eu posso muito bem te tirar também. Ele fica horrorizado e diz, Calma mãezinha, não precisa de tanta agressividade desse jeito também. Eu tô aqui só pra passar uma informação que eu descobri indo no apartamento da sua querida amiga Maria Isis. Marta fica com mais ódio ainda e fala, Para de ser debochado, Lucas. Me fala logo o que você tanto quer contar. Porque pra fazer um discurso desse todo... Ah, não vai me falar que a Isis está grávida do Zé esse tempo todo. Só não me venha com essa, Porque daí eu juro que você vai levar uns bons pontapés. Lucas desiste de irritar Marta e responde, Não é isso mãe. Quer dizer, eu não sei se ela tá grávida ou não. Mas é uma coisa muito boa. Lucas respira fundo e solta a notícia. O meu pai, o seu marido, ele tá vivinho da Silva. Eu vi ele. Eu abracei ele. Eu estive com ele. O coração de Marta acelera extremamente. Emocionada, ela responde, Você não tá brincando comigo? Com um sorriso gigante no rosto, Lucas responde, Não tô não mãe, eu tô falando muito sério. Eu estive lá com ele. Marta sente como se um peso de toneladas saísse de suas costas, E que finalmente poderia respirar aliviada. Ela e seu filho continuam conversando por algum tempo. E assim que Lucas sai do lugar, Marta pega o telefone e faz uma ligação dizendo, Pode pôr tudo em prática. Ele tá vivo. Eu sabia que ele tá vivo. Assim que Lucas sai, Ela dá de topo com o seu irmão, Que pergunta com muito ódio no olhar. Me responde uma coisa pra eu ver se eu entendi certo. O nosso pai tá vivo. O comendador tá vivo. Lucas fica bravo e diz, Você tava ouvindo por detrás da porta? Ele imediatamente responde, Ué, até parece que você não sabe que esse é o esporte favorito dessa família. Mas você não me respondeu a minha pergunta. Você pode me dizer se o que você falou é verdade? Lucas, eu só tô pedindo pra você me dizer isso. Eu preciso saber. Lucas, estranhando o tom do irmão, pergunta, Você me parece estar interessado nisso por qualquer outro motivo. Menos na felicidade de, hipoteticamente, saber que o nosso pai tá vivo. Que ele tá entre nós. José Pedro se irrita mais ainda e responde, Eu não tô nem aí pra o que você tá achando de mim ou não, Lucas. Só me conta se é verdade ou não. Eu tô falando muito sério. João Lucas começa a andar, se desvencilhando da conversa. E José Pedro vai atrás do irmão, pedindo novamente aos berros. Será que você pode, por favor, me dizer se é verdade ou não, Lucas? Ele responde quase que ignorando o irmão. Ninguém mandou você escutar por detrás da porta, tá entendendo? Você não devia fazer esse tipo de coisa. De gente bisbilhoteira. É isso que você é. Eu não te devo satisfação. Eu não tenho que te falar se é verdade ou não. Independente do que seja que você está falando. Me dá licença, que eu tenho que cuidar dos meus filhos. José Pedro, mudando o tom de voz, pede. Por favor, Lucas. Você sabe que vai ser muito importante pra mim se ele tá vivo ou não. Me conta logo, por favor. João Lucas respira fundo mais uma vez e desiste. Então fala. Você quer saber se é verdade ou não? Eu vou te dizer. É verdade, sim. O nosso pai tá vivo. Eu vi ele. Eu abracei ele. Eu pude conversar com ele por muito tempo. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Entendeu? Pedro se enche de raiva ao ouvir isso. Então ele entra em seu quarto. Pega uma arma e fala pra si mesmo. Eu preciso resolver umas pendências. Maurílio ouve tudo e chega em Lucas perguntando. Você disse que o seu pai tá vivo? Você tá falando sério? Com muita raiva, o caçula da família Medeiros responde. Por que todo mundo dessa casa resolveu ouvir conversas dos outros? Não é possível uma coisa dessas. Vocês só podem tá de brincadeira. Quando é comigo, eu não fico fazendo pergunta não. Eu me finjo e saio andando. Como se nada tivesse acontecido. Maurílio pergunta novamente. Você tá brincando comigo? Eu não tô aqui pra ficar ouvindo suas desculpinhas não, João Lucas. Você não pode se esquecer que quem banca o seu salário sou eu. Que quem banca as contas dessa casa sou eu. Os empregados. Lucas interrompe o homem. Fica cheio de raiva e responde. Maurílio, muda o disco. Porque as coisas estão prestes a entrar no eixo de volta. Não aguento mais ouvir a sua voz. Você pode, por favor, sair da minha frente? Maurílio fica com mais raiva ainda e diz. Você não vai querer brigar comigo, vai? Eu tô querendo saber o que tá acontecendo dentro da minha própria casa. E você tá me impedindo. Se você não me falar nada, vai haver consequências muito graves. Tá entendendo? Lucas rebate dizendo. Sua casa nada. Você só tá pagando as coisas por aqui enquanto nós estamos enfrentando uma grande crise. Mas se você quer saber, essa crise tá pra acabar porque o meu pai voltou. É isso mesmo, Maurílio. O meu pai tá vivinho da Silva. Como nunca esteve antes. E quer saber de mais uma coisa? Ele tá louco pra acabar com você. E eu também. Seus dias dentro dessa casa e na empresa estão prestes a acabar. Escuta o que eu tô te falando. Maurílio sai de perto do rapaz. João Lucas espera algum tempo passar para fazer o grande anúncio na festa da empresa marcada há muito tempo. Na noite anterior à festa, ele mal consegue dormir pensando. Eu não acredito que finalmente todo mundo vai descobrir que ele tá vivo. As coisas realmente vão voltar ao normal. Nós vamos poder respirar aliviados. José Pedro pensa. Eu não aguento mais esse mistério todo em torno de uma coisinha dessas. Maria Clara, com um sorriso no rosto, responde. Eu mal posso esperar pra ver o meu pai de novo. Poder abraçar. Eu não acredito que isso vai acontecer hoje. Maria Marta diz. E vocês não imaginam o meu alívio ao saber que eu não sou mais viúva. Que eu não preciso mais ficar perto daquele traste. Agora toda aquela coisa acabou. E a gente vai poder voltar a viver harmoniosamente dentro dessa casa. Lucas ri e diz. Harmonia também não é a palavra pra definir a nossa convivência, né mãe? Mas só daquele cara não tá mais aqui dentro. Pra gente também vai ser um grande de um alívio. Eles vão à festa e Clara pergunta. E aí Lucas, quando vai ser esse grande anúncio? Ele responde. Vai ser agora. Então o caçula pede a atenção de todos e fala. Hoje, vocês não conseguem nem imaginar o porquê. Mas é um grande dia. Hoje vai ser um dia que vai entrar pra história da Império. E talvez, quem sabe, pensando um pouco mais longe. Talvez na história do Brasil e do mundo. Por que não? Eu pareço estar pensando alto. Mas eu não estou nem um pouco. Porque o que está pra acontecer aqui. Não aconteceu em nenhum outro lugar do planeta Terra. José Pedro pensa consigo mesmo. Eu não acredito que eu tô ouvindo todo esse discurso. Eu tô com vontade de vomitar. Pra que isso? Fala logo de uma vez que esse velho voltou e pronto e acabou. Lucas continua. Hoje é o dia que todos nós da família Medeiros de Albuquerque e Mendonça estávamos esperando. Mas nunca imaginamos que isso poderia acontecer de fato. Mas nós esquecemos que o comendador José Alfredo é cheio de seus truques. José Alfredo aparece e todos ficam completamente chocados. O homem de preto fala... Eu nunca fui embora. Eu nunca perdi a vida. Porque eu vivi esse tempo todo dentro de cada filho meu. Dentro de cada joia que essa empresa produzia. Mas eu vou parar de ficar falando e dizer o que eu vim dizer. Aproveitem essa festa. Porque não vai ser sempre que a gente volta do mundo do além. Aproveitem e aproveitem mesmo. Como se não houvesse amanhã. Clara fica completamente emocionada ao rever o seu pai. Maurílio olhando para o comendador pensa... Eu vou fazer você voltar para onde nunca deveria ter saído, seu pilantra. O mundo estava muito melhor sem você. Nós todos estávamos. E agora isso? Eu não posso acreditar. Mas fique tranquilo. Que você vai voltar para lá. E eu vou te garantir uma coisa. Eu vou fazer isso com as minhas próprias mãos. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.